O ex-deputado Daniel Silveira tem dinheiro na conta, mas está pedindo doações pra ajudar a sustentar a sua casa. E só pra você saber, e tem uma prévia do que a gente vai falar aqui, ele xingou o Alexandre de Moraes. Então a situação pro lado dele tá muito feia, mas vamos entender esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, e desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então o Daniel Silveira, ele era deputado, tá? E o que acontece é que ele inventou de xingar o Alexandre de Moraes. Só que o mais interessante dessa história é que um deputado, ele tem algo chamado imunidade parlamentar. Ou seja, ele não pode ser responsabilizado pelas suas palavras. Se ele ofender uma pessoa, em teoria ele não pode ser processado pelas palavras que ele falou. Essa é a ideia, né? Se ele roubar alguma coisa, sim. Se ele matar uma outra pessoa, se ele fizer algo que não seja diretamente com suas palavras, ele pode ser preso, condenado, como qualquer pessoa. Mas por conta daquilo que ele fala, ele não pode ser preso ou condenado, tá? E daí, ele xingou o Alexandre de Moraes, falou umas coisas sobre ele, falou que o Alexandre de Moraes tem uma espécie de coligação com o Lula e o PT e tudo mais. Na verdade, muita gente fala isso, né? Muita gente também xingou o Alexandre de Moraes, só que a diferença é que ele é deputado, tem uma evidência muito grande. Então deram um jeito de tirar a imunidade parlamentar dele e depois deram um jeito de prender. Só que o mais estranho dessa situação é que... Já é estranho pra caramba, né? Um parlamentar perder a imunidade parlamentar porque xingou um juiz. Só que o mais estranho ainda é que... Se uma pessoa rouba, se uma pessoa mata, se uma pessoa estupra, se uma pessoa faz algo de mal para outra e vai pra cadeia, existe um negócio chamado progressão de pena. Só que... Que vai funcionar como? Ela vai, durante o dia, sair para trabalhar, para estudar os seus afazeres e à noite ela volta para dormir na cadeia. Se ela tiver um bom comportamento, existe essa chamada progressão de pena para a maior parte dos casos. Só que por acaso, Daniel Silveira, ele cometeu algum crime violento? Não. Ele fez alguma coisa assim terrível que o impeça de ter contato com a sociedade novamente? Não. Ele xingou o juiz. Ele xingou o Alexandre de Moraes. E daí o Alexandre de Moraes, inclusive, negou para ele a progressão de pena. Tanto é que o advogado do Daniel Silveira falou que isso que o Alexandre de Moraes está fazendo contra ele é tortura. E o pior de tudo, ele está com as contas bloqueadas. Então, assim, que sentido há em você bloquear a conta de uma pessoa que já está presa, já está presa e condenada? Espera aí, o cara tem conta a pagar e ele tem dinheiro na conta. Por que cargas d'água a conta dele está bloqueada? Por acaso existe alguma justificativa plausível para isso? Não. Então, isso que está acontecendo aqui no Brasil é perseguição. quando a gente fala assim, ah, estamos diante de uma ditadura. O pessoal vai o quê? Vai lembrar lá da época do bigodinho da Alemanha, né? Está calor aqui. E no fim das contas, fala assim, não, mas aqui no Brasil não está em uma ditadura porque não está acontecendo igual o que acontecia lá na Alemanha, né? E, de fato, não acontece igual. Não está acontecendo igual o que acontece na Venezuela, que as pessoas somem. Não acontece igual ao que a gente vê em outras ditaduras. Sim. Mas o que acontece é que não é porque a gente não está vendo gente sumindo ainda, gente desaparecendo, que, de fato, não estamos em uma ditadura. Sim, nós estamos em uma ditadura. Tanto é que as pessoas hoje não podem dar a opinião delas. Nós estamos vendo aí um caso de um parlamentar que perdeu a imunidade parlamentar porque foi lá e xingou um juiz. Deram um jeito. Na verdade, não é uma coisa que é descendente da outra ou consequente da outra diretamente. Mas, ainda assim, foi o que fizeram contra ele. Então, no fim das contas, se isso não é ditadura, o que é? Um preso político, perseguição política. As pessoas não poderem dar a sua opinião. Então, estão, sim, diante de uma ditadura. Pode não ser algo tão grave quanto a gente viu lá na época da Alemanha ou até mesmo aqui no Brasil. É engraçado que tem gente que fala muito bem da época do controle dos militares e tem gente que fala muito mal. Tem gente que diz que houve ditadura. Tem gente que diz que não houve. E, na verdade, o que aconteceu é que os grandes centros e as grandes capitais tiveram uma presença maior, obviamente, dos militares. Então, quem vem dessas regiões talvez tenha presenciado mais as suas militares ainda do que quem é do interior. Mas a grande questão é que esse movimento militar, na época, não começou diretamente como uma ditadura. Ele se tornou gradativamente. Igual na Alemanha também. Não foi do dia pra noite o bigodinho lá, o Adolfo, chegou lá e falou assim Ah, a partir de agora, todas as pessoas de tal etnia, pessoas disso e daquilo, desse tipo e daquele outro vão pra um campo lá de concentração e tal, tal, tal. Não. Não é assim que funciona. Foi gradativo. Inclusive, o povo, os judeus, eles foram voluntariamente pra esses campos, porque, tecnicamente, falaram pra eles que era pra fugir da guerra, né? Então, a gente tem também aqui no Brasil o caso do 8 de janeiro, né? Pessoas aí pegando 17 anos de prisão, né? Você fala assim Ah, mas o pessoal, eles realmente invadiram, fizeram quebra-quebra, né? Então, mas isso daí dá danos ao patrimônio público. Talvez, perturbação da ordem, mais um ou dois crimes aí que você possa impetrar sobre eles, mas 17 anos preso? 17 anos de cadeia? Isso não faz sentido. Sem contar que se você... Ah, não. Beleza. Foi uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como o Xandão afirma. Ok, mas e aí? Como que eles fariam isso invadindo um prédio vazio? Vamos supor que você queira tomar o Brasil. O que que você tem que fazer pra tomar o Brasil? Você vai pegar e invadir um prédio vazio? É isso? Porque se o que importa é quem tá dentro daquele prédio vazio, tecnicamente, eles teriam conseguido, né? E o Lula também não teria conseguido governar a partir de uma suíte presidencial, um hotel de luxo durante os primeiros anos, durante os primeiros meses de governo aqui, que ele teve início de novo mandato. Se o que importa é o prédio, então o que aconteceu, né? Então não existia a possibilidade deles tomarem o Estado Democrático, deles tomarem a República Brasileira. A partir de agora tomamos a República Brasileira. Eles não tinham como. Sem contar... Ah, eles estavam desarmados. No meio deles tinham idosos. Tinham pessoas com comorbidades de saúde. Como que eles... Entende? Então, o que... Estamos diante de uma impossibilidade da realização de um crime. Prender a galera? Cara, eu até entendo. Prender... Danos ao patrimônio público? Vamos ver quanto foi gasto pra arrumar tudo. Se bem que tem itens com valor inestimável lá dentro. Mas, de alguma maneira, tem que gerar um valor mediante isso. Falar, ó, fulano deve tanto. Vai pra cadeia, vai pegar... Não sei quanto tempo que é, seja de cadeia, danos ao patrimônio público, né? Mas ele vai pegar X tempo aí de cadeia e vai pagar pelo que fez. Mas 17 anos de prisão, percebe como é incompatível? Não faz o menor sentido. Realmente não faz o menor sentido. E o que tá acontecendo com o Daniel Silveira também, por ter xingado o Cabeça de Pipoca, também não faz o menor sentido. Comenta aí o que você acha a respeito do assunto. E se inscreve no canal, deixa aquele like maravilhoso. E até mais.